Esse é o Caio Passos, Piraia, o brabo, o brabo apertou o play da putaria Esse é o Caio Passos O miserável é um shim Olha o Caio Passos Gata, se concentra, eu vou te dar uma prova agora Cê ganha dez se tu persiste na piroca O amor sonha com a pureza, o sexo vem com o pecado Enquanto isso eu vou dar tapa no seu raro Vai jogando Vai jogando Ai vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Com essa fada inclinada Malavinha da quebrada Tem mal bucetão Todo baile que ela bota Chega chamando atenção Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão Ela vem, ela vem, ela vem Vem arrastando a buceta no chão A buceta no paredão Isso é a fleça do Caio Passos E puta desde a motão A buceta no paredão Isso é a fleça do Caio Passos E puta desde a motão Vai jogando, jogando Vai jogando pro teu macho Vai seitaram, setaram Seita em cima, vai Vai jogando, jogando Vai jogando pro teu macho Vai jogando, jogando Vai safado inclinado Esse é o Caio Passos, Piraia O brabo, o brabo aumentou o play da putaria 醒ando Ela se quer ao Caio Passos O miserável é um gênio for o Caio Passos O miserável é um gênio for o Caio Passos Ela se quer ao Caio Passos